Quando se fala em Réveillon a gente sempre pensa em novas possibilidades e o canal N, a Live TV e a Elegância Modas estão juntos para deixar o teu Réveillon muito mais brilhante você pode concorrer a 10 lindas camisetas para usar no Réveillon e em todo o ano novo basta comprar qualquer produto na loja Elegância Modas aqui está o contato, o WhatsApp dos donos da Elegância Moda é só ir lá na cidade de Acopiara e fazer a sua compra e concorrer a 10 lindas camisetas te esperamos lá, tchau tchau